Ah, boa tarde. É isso aí, boa tarde. Uma excelente segunda-feira pra todo mundo. E Aninha, você sabe que tá todo mundo aí adorando rever os casais mais apaixonantes da nossa tele, né? Ah, Brasil, mas é muito bom mesmo, né? E olha, hoje nós vamos relembrar a novela O Profeta. Tiago Fragoso e Paulo Oliveira vão falar pra gente dos personagens Marcos e Sônia que conquistaram o nosso Brasil. Casais apaixonantes. Fala, pessoal do video show. Hoje eu fui incumbido de uma missão maravilhosa, que é relembrar um pouquinho o casal Marcos e Sônia do Profeta, que fez aquele sucesso todo. Outro dia eu trouxe uma flor pra você. Somente uma flor. E seu pai disse que era pouco. Por isso eu vim te cobrir de flores. Ai, Marcos. Ai, Marcos. Foi uma delícia fazer a Sônia, uma personagem de época, totalmente diferente do que eu fiz agora. Mas meus amores são sempre conturbados, né? A Sônia era um amor totalmente encantador, assim. Eles se encontraram por acaso e ela sentia que ele tinha alguma coisa especial. Eu sei que temos um futuro à nossa espera. E sei também o nome desse sentimento. É amor. Mas tem que ter um vilão no meio pra atrapalhar. Sônia casou com Dalton Vig, e era uma coisa horrorosa. Eu nem imaginava que ela ia sofrer tanto assim. E aí é uma loucura, porque vira um amor impossível mesmo. Clóvis é um monstro, um verdadeiro monstro. Ela aprisiona a Sônia em casa. Eu não vou deixar o Marcos tirar você de mim. Você vai ficar aqui dentro, bem guardada. Não, Clóvis. Clóvis, não. Não me deixe aqui. Não me deixe aqui. Quando houve a reconciliação, foi a coisa mais linda do mundo. E eu acho que é isso que todo mundo quer ver, né? O conflito, mas depois a redenção no final. Que abençoe a união de vocês. Marcos e Sônia. O encontro deles, que foi numa loja de vidro, que girava em torno da novela, era genial. Foi lindo. Foi muito especial aquela cena. Você. Desde que eu cheguei, eu só penso em te encontrar. Quero muito rever a Evide Show, dar um jeitinho. Descola aquela cena em que o Marcos entra na casa do Clóvis, insandecido, louco pra tirar a Sônia de lá. Diz que a Sônia tem que abandonar o Clóvis. E a Sônia, por ter sido ameaçada pelo grande vilão vivido pelo Dalton Figg, diz na cara do Marcos... Acabou, Marcos. Eu não te amo mais. Foi pra isso que eu te chamei aqui. Agora vai embora. Vai embora e me deixa ser feliz com meu marido. Não é você quem está me dizendo tudo isso. Eu não acredito. Foi o Clóvis que mandou você me dizer essas coisas todas. Não foi? Mesmo fazendo agora a Marina, que era uma outra protagonista do mundo, com uma outra característica, né? A novela das oito é mais real, assim. Mas acho que o encantamento de Sônia ficou... Foi como se eu te conhecesse há muito tempo. Como se o teu rosto estivesse presente nos meus sonhos. Bastou olhar pra vocês saber. Fomos feitos um pro outro. Foi um prazer relembrar a história de Marcos e Sônia, do Profeta, com vocês aqui. Um grande beijo, vídeo-show. Tchau, tchau. Um beijo, pessoal, do vídeo-show. E espero que vocês tenham curtido aí a minha história emocionante, encantada, de Sônia e Marcos, na verdade. De Paola e Thiago Fragoso. Olha, essa novela marcou mesmo. É o texto original da inesquecível Ivani Ribeiro. Ganhou uma adaptação fantástica, brilhante, de Thelma Guedes e Duca Rachid, que estão dando também um show agora em Cordéu Encantado, né? Parabéns pra elas, né? E também pros queridos Thiago e Paola, que fizeram todo mundo torcer muito pra eles até o final.